Para restaurar conteúdos, por exemplo, entre instâncias no Módulo Distintas, deverá aceder à OC de destino, para onde pretende importar os conteúdos, e no menu Administração da OC, selecionar a opção Restaurar. Deve então importar o fecheiro da cópia de segurança e clicar em Restaurar. Devemos então clicar depois no Continuar. E aqui nós temos a possibilidade de restaurar nesta unidade curricular ou restaurar numa unidade curricular já existente. Nós vamos optar por restaurar nesta unidade curricular. Dentro desta hipótese, podemos inserir o conteúdo desta cópia de segurança na unidade curricular ou então apagar o conteúdo desta unidade curricular e depois restaurar. Eu vou escolher a primeira opção. Clicar em Continuar. Seguinte. E realizar restauro. Depois vai-vos aparecer uma informação a dizer a unidade curricular foi restaurada com sucesso ou clicar no botão Continuar, seguirá para a página da unidade curricular restaurada. Clicamos em Continuar e depois devemos sempre validar e verificar se está de acordo com o pretendido. Gostaria só de deixar aqui duas observações. Devem sempre confirmar se a cópia de segurança que está a restaurar não tem informação de utilizadores. Caso transporte essa informação, o C de destino escreve de forma automática os utilizadores nessa ou C, assim como toda a interação relativa aos mesmos. A operação de restauro é irreversível. Se pretender apagar utilizadores ou conteúdos, terá de o fazer manualmente. A segunda observação é, se o C de destino já tiver conteúdos ou tópicos, os conteúdos importados serão colocados no tópico correspondente ao de origem.